Olá, crianças! Hoje eu vou contar a história para vocês da independência do Brasil. Há muito, muito tempo atrás, mais precisamente em 1908, a família real portuguesa precisou vir morar no Brasil. Nessa época, o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, todas as nossas riquezas, o ouro, a madeira, eram exploradas e levadas para Portugal. Por volta de 1820, a família real portuguesa, que morava aqui no Brasil, precisou voltar para Portugal. Então, o rei Dom João nomeou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Assim, a família real retornou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Ao perceber o desenvolvimento do processo de independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro, exigindo seu retorno para Portugal. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu o manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele não abandonasse o país. Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte maneira. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, E Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o Dia do Fico, Dom Pedro I, traçou uma série de medidas que mudariam a história do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com a frase Independência ou Morte.